Partindo agora pras eleições aqui em São Paulo, e é já no domingo, hein? Domingo vai rolar, todo mundo vai ter que sair de casa pra rua, e eu sei que tem trânsito, né? Toda vez que tem eleição, tem trânsito. Tem, tem mesmo. Eu lembro que em 2020 eu tive que ir lá, lembro que o nosso irmão tava jogando algum jogo e tava falando mal de algum político, lembra, né? Lembro, e tinha gente olhando feio pra ele, né? Tinha gente olhando feio, né? Cada uma, mas enfim. E eu separei aqui as últimas pesquisas dos principais veículos aí sobre São Paulo pra trocar uma ideia com vocês. Começando pela Paraná Pesquisas, aí Nunes, Boulos e Marçal, que a real mesmo é que quem tá na disputa hoje é Nunes, Boulos e Marçal. A Tabata tá com um número de votos aí na pesquisa muito mais baixo, Marina Helena também, da Atena nem se fala. Da Atena tá até abaixo em algumas, né? Da Atena tá até dando pena. Tá, tá mesmo. Tá dando pena. Tá feio. Então, beleza. O atual prefeito aí, o Ricardo Nunes, tá com 27% nessa pesquisa. 25% do Boulos e 22,5% do Marçal. Lembrando que eu não vejo a pesquisa como algo definitivo, mas acaba sendo um benchmark pra você dar uma olhada, né, Renan? É, pra dar uma olhada como é que tá, né? O Marçal já chegou a ficar em primeiro nas pesquisas, mas parece que de duas semanas pra cá o negócio deu uma recuada, deu uma caída. Não sei se é por conta do horário eleitoral que o Marçal não tem tempo de televisão. E eu tava na academia, eu tava vendo o horário eleitoral e boa parte do tempo ali é pra bater no Marçal, né? Nem pra jogar a proposta em outro, não. É pra mostrar o que aconteceu, que teve confusão, que teve algazarra em debate. É, e vamos colocar lá que ele é bandido, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é coach. Vamos colocar pra atacar no final das contas porque quem cresce, né, eles têm que acabar dando uma ofuscada. Mas o que eu vejo também da campanha do Marçal é que no começo foi muito eficaz ele chegar, que realmente tinha que ter alguém pra chegar lá e falar, não, que esses políticos aqui só querem tirar dinheiro de você, que o sonho do cara é se eleger, o sonho do cara é conseguir governar a cidade, que isso aqui é um teatro. E a realidade aqui foi colocada, mas depois de um tempo eu vejo que parte da população começou a ficar de saco cheio sempre da mesma coisa. Tanto que ele mudou um pouco até o discurso dele, a forma que ele tava se comportando nos últimos debates aí. Resolveu falar um pouco mais de proposta, resolveu ser um pouco mais consciente ali na hora de falar. Não sei se é por conta somente das regras do debate que estão mais rígidas, mas o Marçal ao mesmo tempo, na minha visão, tá com uma postura diferente, que ele até mesmo falou, né, que tá com a postura de governante, porque ele viu que é somente a estratégia de bater, de mostrar que isso é um teatro, que o povo tá lá pra mamar na teta. E ele é o diferentão, não tá mais batendo tanto igual antes. É, que acho que o ponto é que no primeiro já dá aquele impacto, mas depois dá uma cansada. Então tá aí, para na pesquisa, mas é aquilo que a gente falou antes aqui, estão comentando, ah, que é mentira a pesquisa e tal. A real mesmo é que é pra você ter um norte, porque um ponto que eu acho muito importante é o seguinte, você consegue definir quem que vai tá na frente da pesquisa perguntando dependendo do bairro que você vai perguntar. Depende do horário que você vai perguntar também. Depende do horário que você vai perguntar também. Depende da ordem da pergunta também. Exato, depende da forma que você tá perguntando. Então isso aí de pesquisa, realmente, você consegue puxar pro lado de quem você quer. Ainda mais quem já tá acostumado, empresa de pesquisa, sabe muito bem como que vai. Sabe se perguntar em tal lugar, tal hora, vai ser a galera que vota mais pra esse lado. Sabe que tem muita gente que nem sabe qual que é o candidato que tá concorrendo. Aí vai lá, fala os nomes, aí depende do qual falar primeiro, qual falar depois, muda a resposta também. Mas tá aí, do Datafolha, então, Nunes 27%, Boulis. É Boulis, Boulis, 25%, Marçal 21%, Pesquisa da Real Time e Big Data. Nunes 26%, Boulos 25%, Marçal 23%, Pesquisa agora da Atlas Intel. Cadê? Tem que ser um pouco mais pra baixo. Aqui, ó, Marçal caiu pra 20.9%. Boulos, aí é o Boulos aí. 28%, 28%. Mas na minha visão, não tem como o Boulos tá na frente do Marçal, não. É, e Ricardo Nunes tá em 20%. Essa daí, pra mim, tá mais estranha de todas, mais diferente de todas ainda. Na minha visão, o Boulos ficou muito ridicularizado depois. Depois de tudo que rolou. A gente tá na carteira de trabalho. A carteira de trabalho. A campanha dele, vou falar que, como é que é, Taylor Swift, se comparando com Taylor Swift, a campanha do Boulos na minha visão tá uma merda. Tá uma merda, tá uma merda mesmo. A gente vai ver depois ali quanto que foi gasto na campanha de cada um. Só o cara que é comuna mesmo, que se identifica com essas ideias aí de invadir terra, que acaba indo com força no Boulos. Que a maior parte da população, na minha visão, já acordou pra... E o Marçal foi o cara que conseguiu pegar bastante o voto do Boulos ainda. É verdade, né? Vai na periferia, conseguiu conquistar... Quem diria, né? Marçal, que é, teoricamente, um candidato que, tendo esse apelo todo, não conseguiu pegar o voto do Boulos, né? Conseguiu. Pesca da Coeste, já aparece aqui, ó. Nunes 24, Boulos 23, Marçal 21. Pra mim, isso aí tá estranho. Eu vou mandar o papo já agora. Eu fui ver essas pesquisas, o Matheus botou agora na lata pra eu ver. Eu não confio nessas pesquisas, não. Que o Boulos tá na frente, meu? Boulos não. Que o Boulos tá na frente, meu? Ah, não. Eu, no que eu tava vendo antes, na minha visão, eu acho que o primeiro turno vai ser difícil o Marçal levar, mas eu acho que o segundo turno é Marçal e Nunes. Não sei, não, se daqui tá certo mesmo. Eita, isso aqui fala que tá empatado. Nunes, Boulos e Marçal. Real Big Data. Aqui, ó. O prefeito, numericamente, na dianteira com 26. O Nunes com 26. Marçal, 23? Não, Nunes 26, 25 aqui do Boulos, Marçal 23. Aí pelo ex-coach, não coloca nem Marçal, pelo ex-coach. É, que a mídia a gente sabe como é que é, né? E eu vejo que tem muitas pessoas que idolatram, não, que o Marçal vai salvar tudo. E eu não concordo com muitas coisas que o Marçal diz, tanto da questão que ele fala, não, que ele traz essa imagem, que ele é o salvador, que ele vai salvar, que você não vai prosperar, que ele fala. Ele fala que você não vai prosperar se não for ele, que ele vai salvar, que ele vai resolver. E na minha visão, político nenhum vai resolver nada. O que o político pode fazer é atrapalhar menos a população, diminuir o imposto, deixar as pessoas fazerem suas trocas, deixar o livre mercado agir, que dessa forma a própria população que levanta a cidade, que levanta a economia. Não é o político que levanta. Ele fala que vai fazer prédio, que vai fazer teleférico, que ele vai gerar tantos empregos. Eu vejo que o político não faz nada disso, que o político não gera valor, que o político não emprega ninguém. Então eu já venho com esse ponto, mas também venho com a outra parte. Entre Nunes... É, você que é fã do Marçal, calma lá ainda, que você terminou. É, que eu falo a real aqui mesmo, que eu não sou fã de político nenhum, mas entre Nunes, entre Boulos e entre Marçal, não tem nem dúvida que tem que ser o Marçal. Até separei aqui o quanto eles gastaram de dinheiro público. Que pra mim isso aqui é o mais absurdo. E eu vejo que com o Marçal ganhando, vai dar uma... Vai dar uma chapa na cara. Vai dar uma tapa na cara nessa galera aí que tá gastando um dinheiro gigantesco, que é o nosso dinheiro com fundão eleitoral, pra gastar com publicidade. Onde já se viu que o nosso dinheiro, dos nossos impostos, são utilizados pra político se autopromover, pra político fazer propaganda dele mesmo. Então pra mim isso daí é ridículo, e pelo Marçal não tá usando fundão, não tá usando dinheiro público pra tá fazendo a campanha dele. Então só foi doação que ele tá utilizando. Pra mim, se esse cara ganha, vai ser uma reviravolta na política do povo ver. Sem tempo de TV, sem tempo de TV, sem nada. O cara ganhando vai ver. Não, que a gente tem que ver o que tá acontecendo aqui. Que só ficar gastando dinheiro com propaganda não tá resolvendo. Tabata gastou 15.666.000. Imagina, gastar. Isso aqui é um dinheiro que muitos brasileiros vão ver durante a vida toda, 15 milhões de reais. e gastou em poucos meses aí pra fazer propaganda. Pra fazer propaganda. Isso aqui é ridículo. Aí já tá aqui, ó. 84,7% foi do fundo eleitoral. Aí tem esse Ricardo... Então 15,3% foi doação e 84% foi fundo. É, doação, não sei se entra outra... É, tem que ser doação, né? Acho que tem que ser doação, né? Aí tem esse Ricardo aqui, que muita gente nem viu, né? Eu nem sei quem que é esse cara, pra ser sincero. Eu não conheço, não. Aqui, ó. Ricardo Nunes. Gastou 42 milhões de reais. 98,6% do fundo eleitoral. 2%, 2% só foi de... Não, é, 2,4%. Então você vê o quanto... Tanto dinheiro que eles... Não, 2,4% não. É, 1,4%. Exato, 1,4%. Tanto dinheiro que eles gastam do teu dinheiro. Do meu, do teu dinheiro. Alguém bateu alguma coisa aqui? Não. Mais um aqui, ó. Pablo Marçal. Gastou 4,5 milhões. Ah, mas o Marçal também gastou. Mas beleza. Não recebeu dinheiro do fundo eleitoral. Então foi doação. É da galera que doou pra ele. E se o pessoal tá querendo doar pra fazer a campanha dele? Na minha visão, troca a vontade, pode fazer a vontade. Pode fazer, tranquilo. Porque no caso do Marçal, o pessoal doou. Então o cara foi lá, pegou o dinheiro da conta dele e escolheu doar. Agora dos outros, não. É o dinheiro dos impostos, é o dinheiro que nós pagamos, que tá sendo utilizado. E aí você escolheu. Que o político aqui ia ter... Nunes ia ter 42 milhões aí que foi gasto. Um pouco menos aí porque teve 1,4% de doação. Mesma coisa da Tabata. Tava tá gastando 15 milhões aí, boa parte do dinheiro do fundo eleitoral, dos impostos. Você não escolheu agora do Marçal aí? O pessoal doou porque quis, escolheu. Se todo mundo pegasse o dinheiro de doação, pra mim tá tudo certo. Tá tudo certo. Zero bala. Marina Helena, que tem ideias mais libertárias, de menos Estado. Que quem vai fazer são as pessoas, a iniciativa privada mesmo. Ela tá gastando aí, ó. 2,7 milhões. 96,5% é de fundo eleitoral. Cadê aí, ó. Boulos. 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 Boulos gastando 65 milhões. 99% de fundo eleitoral. Exato. 99% de fundo eleitoral. Me fala. Um cara que tem 200 mil de patrimônio. Que ele construiu aí há mais de 40 anos trabalhando. Que ganha mais de 30 mil de salário. Com auxílio até paletó. Construiu um patrimônio de 200 mil. E tá gastando mais de 65 milhões pra fazer propaganda. Pra enganar o povo pra botar nele. Isso aqui é revoltante. Cara gastando com propaganda 65 milha. Não tem nem dimensão. 65 milhões. 65 milhões. Aí tem como votar em alguém que não é o Marçal? Tem como votar? Não tem. Você pega aqui, ó. Da Atena. 3.696.000. 100% do fundo eleitoral. Esse aqui eu nem conheço. Esse outro eu nem conheço. E até o cara que eu nem conheço tá gastando, porra. 100 mil, outro não gastou 100 mil. Outro gastou 425 mil. Nem sei o que esse cara aqui gastou. Não sei nem quem é, porra. O outro aqui gastou 7 milhões aqui, ó. Nem sei quem é esse camarada. Mas é 41% do fundo eleitoral. Mesmo assim. Aí você bota aí. Bota na porcentagem que ele gastou. Pelo menos 13 mil. Ele gastou do fundo eleitoral. Mas não foi o 7, né? Que esse daí tem uma porcentagem. Acho que esse daí foi o que tem menor. É dinheiro pra caramba, óbvio. Mas 41% aqui de todos é o menor mesmo. O Jim Max é a assinatura premium. Nosso aplicativo de NAI. Onde você consegue. Receber relatórios toda semana. Falando sobre as empresas. Fundos imobiliários. E agora, novidade. Estamos com vídeos também. Falando sobre o mercado financeiro. Pra você conseguir investir melhor. Através do Jim Max. Fora isso, temos também. Cotação. Preço teto das ações. Fundos imobiliários. Pra você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. 10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve. Então assine aí o Jim Max. Pra acompanhar tudo isso.